As vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Gladys Frizzo, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Vereador D'Ambros, vota sim. Vereadora Rose Frigieri, vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de lei nº 199-2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência do vereador Clóvis Xuxa e vereador Fiúza e vereador Lucas Dill. Em representação, vereadora Marisol Santos, vereador Lucas Karenato e vereador Sandro Fantinel. Encerrado.